Lembranças e memorais Tem coisas que não voltam E a dor da perda É que acompanha e eu vou voltar A rotina é foda Se que o tempo não volta E a dor da despedida É que acompanha e eu vou voltar Alguma coisa, segredos, mentiras, promessas É que se um ego tão cego se esconde passado De um futuro de ouro estampado Sem blancho tão que é Você tá bem? E como você tá? Eu tô cansado das mesmas perguntas Dando as pessoas do mesmo lugar Mas existe um lugar Onde encontro mais E além do que a realidade Eu não existo Um lugar Onde encontro mais Que faz tempo que eu não domo Eu sou pensando em grão No chão só fumou-se sol Eu não era em fugir daqui E o mundo que eu vivo É melhor do que o que eu vivo Tanta gente ao meu endor E eu ainda me sinto sozinho Que nessa guerra ela me persegue Daí sou um fã de acovardinha Onde vai ter esse outro espelho E os outros crocando a noite pelo dia Era fácil, eles dizem que é soft E era tropeço, gritando, tá fudido Eu não sou a fixo, corre descalço Vi eles falo e mereci-lo Ela me amou sorrindo na minha casa Eu tô ganhando é meu vício Eu é o leção, ela não vê-me, é mim Adorado com o crucifixo Arruma conha, segredos e mentiras pra merda Sexto, se regra, tão cego, se esconde passado De um futuro de onda estampado Sem bosta, tão terra Você tá bem? E como você tá? Eu tô cansado das mesmas perguntas Dando as pessoas do mesmo lugar Onde eu canto e faço grana Compre o fete pra minha brama Cheira de dor de cabana Mano, eu dei casa pra mama Até faz que isso é mano Derrubando a Louis V Canto na MTV Cês duvidaram de mim Hoje aperto a minha mão Arruma escampado na cara Porque eu venci, eu sorriso é pra pouco Sorrindo o semblante na cara Abri na porta fechada Trago na aldeia e na marra Siga um canal e mete em barro Que te deixa louco Deita a brinca, mas não para Só sonar sua madrugada Dá pra saudade que cê fala Dá pra saudade que cê paga Mas existe em um lugar Onde encontro pais Mas existe em um lugar Onde encontro pais Tem coisa que não voltam E a dor da perda é que acompanha a revolta